Ai, não queria nada fazer este vídeo Estava a dizer que não queria nada fazer este vídeo Mas tem que ser Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais Um vlog, isto não é um vlog, é um vídeo de merda Mas pronto, toda a gente está-me a chatear Situação Tiagovski, situação Herdade de Leg Bem O possível não é assim tão importante O possível não é assim tão importante Opa, posso falar, até porque eu gostava do gajo Bem, vamos começar então pela situação do Tiagovski Eu vou-vos explicar porque é que eu mandei o Tiagovski para o caralho Eu mandei o Tiagovski para o caralho Nada mais, nada menos Porque há muito tempo atrás Alguém mandou uma react dele a um vídeo meu E na altura eu fazia a cozinha Continua a fazer a cozinha e ainda faço Só que pronto, agora estou a fazer YouTube E não é tão fácil de estar sempre a dropar receitas Como dropava antes E vi um vídeo dele Precisamente a falar mal de mim e dizer que eu era má pessoa Ou seja, já na altura da cozinha Que estava mais em força E agora vejo um vídeo do gajo A dizer Ah, antes quando eras da comida Tinhas expressões top Eras um gajo top e agora foste down Tipo, desceste de bué E eu fiquei só do género Foda-se, vai para o caralho, mano Tu não me conheces de lado nenhum Nunca falaste comigo Nunca estiveste comigo pessoalmente Na vida Aliás, a única coisa que nós temos Assim de De ponto de ligação Seria Aquela história que eu vos falei Do meu sócio Do meu antigo sócio Do primeiro restaurante que eu ia abrir Que é da tua terra Estás a ver? É a única coisa Porque de resto não temos mesmo ligação nenhuma E tu foste dizer Que agora que eu estou down E eu fiquei do género Este gajo não me conhece de lado nenhum E ainda por cima está a mentir Porque na altura Ele já falava mal de mim Na altura da cozinha E agora está a dizer que antes eu era fixe Epá, pronto Foi uma merda Que eu achei Fiquei do género Foda-se Pronto Não há muito mais a dizer Em relação À questão Da Herdade do Leg Bem Pronto Já de início Não vou mentir Acho que não foi De um dos melhores moves da vida Eu ir para a Herdade do Leg E explico-vos já porquê Primeiro Não sei se vocês sabem Mas O meu público É entre os 18 Até aos 35 E ainda tenho uma porcentagem Bastante acentuada Para cima disso O meu público é mais Mais velho E aquele público Que vê a maior parte dos vídeos Ali da Herdade É um público mais juvenil E eu senti que não foi o melhor move De sempre Mas a questão de estarem a dizer E a comentar Ruivo é ignorado Ruivo é posto de parte Odeiam o ruivo Não lhe dão tempo de antena Etc, etc Pessoal Eu vou explicar uma coisa E vou utilizar Até uma pequena história Até porque eu vi alguns tiktoks Por causa deste Pseudo-bif Com o Tiagovski Vi vídeos de pessoal A postar fotos minhas Quando eu era modelo Eu sei É difícil de acreditar Uma fronha de merda Destas sem modelo Mas eu já fui Já estive agenciado E devo já dizer O mundo da social media E das redes sociais E principalmente Nesse mundo da moda Daí vem a história Eu reparei que É um mundo Onde eu via manequins A fazerem-se A outros estilistas A fazerem-se A bookers A tomarem drogas Com pessoal influente No mercado E às vezes A fazerem favores sexuais Para conseguirem Ter entrada Em certos desfiles Ou para representarem Certo tipo de marcas Ou para viajarem Ou para fazerem O que seja E eu olhava para aquilo Com repulsa Com nojo E eu nunca fui Esse tipo de pessoa Eu sempre fui uma pessoa Que fica muito no meu canto E Todas as pessoas Que se relacionavam comigo Era sempre de forma Orgânica e genuína Essas relações Surgiam de De lá está De eu estar no meu canto A fazer as minhas coisas As minhas obrigações Enquanto Na altura Enquanto manequim Se fosse um desfile Se fosse uma sessão fotográfica Qualquer E pá E geralmente Eu fazia mais amizades Com fotógrafos Fazia amizades Com o pessoal do staff Nem fazia tanta amizade Com esse pessoal importante Porque esse pessoal importante Está super habituado A que se colhem A eles E eu digo-vos uma coisa Eu não consigo Não consigo E lá está Não há mal nenhum Por exemplo Eu aparecer pouco nos vídeos E às vezes até Lá está Eu até falava às vezes Com o Paiva Tipo olha Aqui estás a aparecer Bede a pouco Nem houve coisa E pá E cortava-se o vídeo Sem problema nenhum Ou seja Tudo o que aparecia Realmente foi Uma interação genuína E aconteceu Naturalmente Pronto Agora Situação Ah E já para não falar Que lá está Como vocês sabem O meu ponto de ligação Foi o Numeiro E o Numeiro Convidam-me para lá Para a casa E eu aceitei E fui E lá está Foi Foi uma decisão minha E pronto E lá está Tipo Não me arrependo Nada Só acho que não foi O melhor move Nesse aspecto Porque lá está Eu sou muito Sou muito Dos meus membros Da Infinity Sou muito Dos meus membros Dos carros E o Ruivo Nunca vai vender O Porsche Na vida E eu sou muito Dentro das minhas coisinhas Dos meus amigos próximos E essas coisas Então acabou-se Por passar essa ideia E eu percebo Que tenha passado Essa ideia Dou-vos razão Percebo Mas Mas lá está Não levem isso Como Uma cena do género Que estou chateado Com alguém Ou que estamos a dar mal Não Ninguém se está a dar mal Todos nos damos bem Aliás Se eu ligasse uma câmera Nos momentos em que nós Estamos a conversar Tínhamos muito conteúdo Porque Bem Com o Paiva então Conversei imenso E E foi sempre Boas vibes lá Agora Há Outra situação Que também Também fiquei assim Fiquei assim Meio What the fuck Tipo Porquê Entendem Foi a situação Do Possessivo Porque O Possessivo E eu seguia-me Mutuamente Já há alguns anos Eu sei que ele Apreciava a cena A minha cena De fazer vídeo Para artistas E videoclipes Coisas desse género E eu apreciava A cena dele Porque eu via As lives E muitas vezes Visitava-o lá Nas lives Etc Era uma cena fixe Mas a partir do momento Que eu comprei um Ferrari Eu não sei o que é que lhe aconteceu Naquela cabeça Aliás Não foi quando comprei o Ferrari Foi quando Fui para a Tailândia Com o Numeiro Eu não sei o que é que aconteceu Foi Foi um switch Instantâneo Foi do género E há A Rui Bé Fiche Está atrás das câmaras A filmar rappers O gajo é fixe Agora Comprou um Ferrari Está na Tailândia É uma pessoa de merda Vamos tentar Fazer É pá A cena da mãe Tipo Primeiro da família Foi ali Uma reação Super genuína Eu acho que em tanto tempo Nunca vi O Ruivo Tão exposto Ali Fui mesmo eu próprio Fiquei mesmo Contento com a conquista Fiquei mesmo feliz E acho que não há nada De mal em dizer Que fui o primeiro da família A ter um Ferrari É uma conquista grande A meu ver Claro Agora Lá está A cena de ligares para a mãe E chupa E aí mano Que trai ar E foi mesmo mal Foi mesmo mal E eu deixei de seguir Exatamente por isso Possível Tu estás a ver este vídeo De certeza Eu deixei de seguir Por isto Porque Eu Lá está Fiquei do género Então este gajo Agora está-se a virar contra mim Tipo Porque Porque Comprei um Ferrari E fui para a Tailândia Sem nexo Não queria estar a ver Estes vídeos de merda Pá Dei só o skip Mano Desculpa aí Avançando Primos Adoro-vos Gosto mesmo de vocês E honestamente O Yuri Não consigo Falar assim tanto Porque o Yuri Vê-se que calcula mais As palavras Antes de Se cuspicar para fora E pensa muito bem Naquilo que dizes E nas piadas Que vai meter E Isso não é mau Isso é uma qualidade Mas pronto Acaba sempre Por filtrar um bocadinho mais Mas o Rui Vê-se perfeitamente Que era um gajo Que eu adoraria conhecer E lá está Até o Américo Já me falou bem deles Eles são da mesma zona Não tenho nada a dizer São engraçados Vejo os vídeos todos Parto-me a rir E até às vezes dá para ver merdas Que eu fico mesmo tipo Que cringe Mano Ruivo Porquê é que tu disseste esta merda? Tipo a cena do negócio Ilegal de putas Na caba Da herdade do leg É isto Avançando Eu não queria perder muito tempo Com este vídeo de merda Porque é um vídeo de merda Mas lá está É do interesse das pessoas E pronto Faz sentido eu pôr Faz sentido eu dar o meu feedback Mas O que importa mesmo As jantes vão Ah não Hoje não Porque este vídeo sai Ok Pessoal Depois deste vídeo Vamos ter novidades das jantes Ok E do Ferrari O Ferrari vai estar pronto Em menos de nada Vai estar perfeitinho Ah e outra coisa Que eu queria desmistificar Eu não ia dizer Que eu estou descontento com o Ferrari Eu não estou descontento com o Ferrari Está um vídeo de As 10 melhores coisas do Ferrari Ia sair Muito em breve Eu estou super contente com aquele carro Vocês não estão a perceber Super contente A cena do sistema de som Foi só Uma Uma surpresa Até para mim E para o João Porque ele nunca tinha desmontado o carro Entendem? Ou seja Eu desmontei o carro E vi que aquilo tinha um problema Certo Mas nunca na vida Se tratou de um scam Não foi um scam Até porque aquilo não influenciou em nada O carro está perfeito Está tipo Mecanicamente Lá está Tem gasto na pele e tudo Não é um carro novo Não é? Como vocês sabem É um 458 e tal É 2013 É as únicas coisas Mas pronto O carro vai estar pronto Em menos de nada A gente Vai ser o vídeo da gente Já a seguir A este Upload Não Se calhar não Não? Não 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 Queres fazer Tipo Vai e bem E juntas Pois Pois se calhar sim Não é? Ok Pronto Se calhar não é o vídeo a seguir Mas Tenho também novidades gigantescas E não Eu já sei Estou a dizer Lá está o youtuber A dar hype numa merda Que depois nem vai acontecer É pá Eu percebo Eu percebo Eu percebo Eu percebo Eu percebo Mas Estão mesmo novidades grandes a virem E é isso Fiquem-nos para o próximo Seus cães Mano Este vídeo é sem cortes